E olha o Ministério da Educação divulgou a lista dos cursos de graduação que serão avaliados pelo ENAD em 2023. As inscrições no ENAD 2023 começam no dia 27 de junho e terminam em 31 de agosto. Pelo cronograma as provas serão aplicadas em 26 de novembro, a divulgação do gabarito acontece em 8 de dezembro e a divulgação dos resultados no dia 10 de setembro de 2024. O ENAD é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. A inscrição é obrigatória para ingressantes e concluintes de cursos de bacharelado, superiores de tecnologia e licenciaturas vinculados às áreas avaliadas. Os cursos de graduação que serão avaliados nas áreas relativas ao grau de bacharel, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, enfermagem, engenharia ambiental, civil, de alimentos, de computação 1, de controle automoção, de controle automação, de produção elétrica, florestal, mecânica e engenharia química, além de farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e zootecnia. Já nas áreas relativas ao grau de tecnólogo, estética e cosmética, gestão ambiental, radiologia, gestão hospitalar, segurança no trabalho e agronegócio. Obrigado. 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 Obrigado.